Então pessoal, chegamos aqui em Marques de Souza, estamos entrando na cidade, vou andar um pouquinho pela cidade para mostrar para vocês como é. Aqui a cidade é bem bonita, uma cidade pequena, mas muito bem organizada. Marques de Souza fica na beira da BR-386, que vai no sentido a Soledade, que está subindo, que está subindo a serra de pouso novo, depois vem Soledade, daí pode escolher, depois de Tiogo, passa o fundo ou o carazinho lá para cima. Então Marques de Souza fica na subida da serra, muita gente chama Marques, Marques, brasileiro não gosta de falar o nome todo, né? Aí Marques de Souza vira Marques e que abrevia depois para Marques de Souza e aí fica, né? Porto Alegre vira Poa, São Leopoldo vira São Léo, Marques de Souza, minha gente, tem em torno de uns 4.500 habitantes e Simão se pôde lajado, eu olhei no papelzinho ali, antes de sair de casa, olhei no celular, anotei até ontem. Então Simão se pôde lajado em 1995, era no distrito, e a cidade cresceu bastante, está toda asfaltadinha, toda bonita. E o que a gente vai fazer? Pessoal, nós vamos, nós vamos passar aqui por Marques de Souza, a gente não vai parar. A gente não vai parar, a gente vai só dar uma voltinha ali pela igreja e vai seguir a estrada pelo, costeando, né? A cidade ali e vai atravessar a ponte do Forquete e vai para o travesseiro. A gente vai tentar ir até Arraio do Meio, mas eu sei que tem, eu sei que tem a estrada de chão, estrada de chão batido, e como a estrada fica, fica na beira do rio, e deu uma enchente grande, vocês sabem, né? Deu uma enchente grande, não sei como é que está a estrada, diz um amigo meu que tem dois quilômetros só de estrada de chão, vamos ver como é que está, se for isso aí dá para encarar, né? Se for mais, vou pensar no caso. Às vezes a gente não sabe como é que está a situação da estrada também, né? Com essas enchentes aí pode estar muito ruim, aí não vale a pena se judiar, e judiar da moto assim, né? Passar a estrada de chão, que está muito ruim. Vou pegar um atalho aqui. Aqui nessa rua de trás ali, a gente morava minha cunhada, a Elis e o Beto. Saudades da época que a gente vem aqui passear, né? Passar as notá-la aí. Olha o espátio bonito aí, gente. Olha só o capricho. Muito caprichado, que legal. Essa é uma... Como é que direi? O alemão, né? O descendente de alemão e de italiano, eles têm um cuidado muito grande com os... com os pátios das casas, né? Inclusive eles não constroem na rua, vocês podem ver. Todas as casas são recuadas, né? As casas são recuadas para fazer um jardim, né? Gostam muito de fazer jardim, plantar flor. Isso com certeza deixa a cidade mais bonita, né? A hora que vamos pegar a ladeirete, aí vamos para a ONTE. Essa ponte aí separa, então, o município de Travesseiro de Marques de Souza. Então fica com a gente aí. Pessoal, quem não é inscrito, quem gosta desses passeios no interior, se inscreve, não custa nada. Não custa nada. É de grátis, como diz, é de graça. Dá um apoio aí para o canal, se inscreve. E curte o vídeo, compartilhe com os amigos, né? De repente você conhece alguém que é daqui da região, essa pessoa pode gostar de ver esses vídeos, né? Olha a cidade aí, cidade de Marques de Souza. Muita área para construir, né? Mas tem aquele problema, né? Aqui da ponte vai dar para ver, está bem... Faz um tempinho que não chove, o rio está bem baixinho. Está um arroio praticamente. Então quando ele enche muito, alaga tudo na redondeza, né? Então é perigoso. Aí, então, chega de Travesseiro. O Marques de Souza e Travesseiro são conhecidos... Mais Marques de Souza são conhecidos pelos campings, né? Tem muito camping aqui. E o pessoal realmente que não vai para a praia, final de semana, não vai para o litoral, vem para o camping, estende uma lona, faz um churrasquinho, toma um chimarrão, aluga uma casinha. E é bem bacana de passar um final de semana aí no meio do verde, no meio da natureza. Tchau, tchau, tchau. 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 Aqui, então, pessoal, no comecinho do município de Travesseiro. O Travesseiro tem em torno de 2.500 moradores. mais ou menos, se emancipou de Arroio do Meio, em 1992, em 1992, se emancipou, era um distrito, virou município. Hoje é domingo, então, as ruas estão vazias, com todo mundo em casa. Por isso que está tudo livre, assim. e aí 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 casa bonita e casas antigas restauradas, né? Isso que é bacana, né? Show de bola. e aí e aí logo aqui na frente a igreja e o colégio, o colégio bem grandinho pelo pelo tamanho da cidade, né? e aí e aí a minha prima mora ali, gente. Minha prima mora ali nessa casa que estava cheia de gente ali. Tá com visita. Um monte de casa legal aí, viu? Casas bonitas, ó. O pessoal investe no interior, né? Eu falei isso num outro vídeo. Falei num outro vídeo que o pessoal investe no interior, faz umas casas bonitas no interior porque é sossego, né? Não quer... Não quer... Eu estou cumprimentando todo mundo aí, né? Não quer investir na cidade e não ter tranquilidade, né? Muita gente vem e investe no interior mesmo, né? Ali mais uma, ó. Mais uma casa ali velha que vai dar lugar a uma casa nova. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto